A Pública de São Paulo pede no Supremo Tribunal Federal que o direito ao banho de sol dos presos seja respeitado na penitenciária de Martinópolis. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do Jornal da Justiça com as principais notícias do Judiciário de todo o país. E você vai ver também. Justiça Federal determina a Agência Nacional de Transportes Terrestres a licitar linhas de ônibus interestaduais imediatamente. Previdência Privada não pode dar benefícios diferentes a segurados que participam do mesmo plano. Essa discriminação é ilegal segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ejuizados especiais permanentes de aeroportos batem mais de 13.600 atendimentos nos seis primeiros meses deste ano. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. A Defensoria Pública de São Paulo pede aqui no Supremo o direito dos detentos da penitenciária de Martinópolis, no interior do Estado, ao banho de sol diário. O relator é o ministro Dias Toffoli. O pedido é para os presos que cumprem medida preventiva na penitenciária. O habeas corpus foi apresentado depois de várias tentativas frustradas pela Defensoria para garantir o direito aos detentos. A falta do banho diário foi constatado em 2011 após a visita de um defensor público. O juiz da vara de execuções penais de presidente Prudente negou o pedido da Defensoria Pública depois que o diretor do presídio esclareceu que seria impossível conceder o banho de sol diário por falta de espaço físico. No habeas corpus que chegou no Supremo Tribunal Federal, a Defensoria afirma que a inspeção do Conselho Nacional de Justiça constatou a insalubridade e superlotação do presídio. O Tribunal de Justiça do Estado também negou o pedido da Defensoria Pública e os recursos que foram apresentados contra essa decisão ainda não foram encaminhados ao STJ e STF. O mesmo pedido já foi analisado por um habeas corpus no STJ e também indeferido. A Defensoria pede ao STF que seja determinado o quanto antes ao menos duas horas de banho de sol aos presos e acrescentou que a Constituição Federal assegura a integridade física e moral dos presos. O relator é o ministro Dias Toffoli. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de entretenimento a indenizar um consumidor que comprou ingressos do show da rainha do pop, Madonna, pagando taxas de conveniência mesmo tendo ido buscar os tickets. Porto Alegre Porto Alegre foi a capital escolhida para a rainha do pop, Madonna, encerrar a última turnê que fez no Brasil em dezembro do ano passado. Os fãs de outros estados que quiseram participar da festa tiveram de gastar bem mais do que esperavam. Aqui em Brasília o público teve um problema. Não foram colocados pontos de venda dos ingressos. Muitos interessados compraram as entradas usando o telefone por meio do call center da empresa responsável pelo show. Mas o que poderia ser uma comodidade acabou doendo mais no bolso que o consumidor esperava. A Time for Fun cobrou R$ 800 pelo convite, mais 20% desse valor a título de taxa de conveniência, R$ 160. E ainda R$ 8 pela taxa de entrega, o que deu um total de R$ 968. Abusivo, sem sentido, né? Você já paga o ingresso, que já não é barato e ainda tem uma taxa em cima. Tem uma taxa de conveniência, essa taxa de conveniência é para ser usada assim, assim e assim. E a gente não sabe. A Abner não se contentou em reclamar e levou o caso à justiça. O TJ do Distrito Federal e Territórios condenou a empresa a devolver a ele os valores em dobro pagos pelas taxas de entrega e de conveniência. Os magistrados entenderam que a Time for Fun não conseguiu comprovar que a venda feita pelo call center representou custos extras. Além disso, a Abner foi até o local do show retirar o bilhete, ou seja, não houve entrega. Eu tinha comprado três ingressos e houve três taxas de conveniência, quer dizer, por uma única operação minha. Mas eles, de qualquer maneira, falaram que é uma taxa que eles cobram por eu não ter que me locomover até o local de compra. Toda vez que eu tiver que comprar um show, vou ter que recorrer à justiça para reaver esse dinheiro que não é justo eles pegarem? Esta advogada explica que a cobrança da taxa de conveniência é legal, desde que obedecido o principal critério. A taxa de conveniência, ela pode sim ser cobrada, mas desde que ofereça uma vantagem ao consumidor. Por isso que ela chama taxa de conveniência. Se ela não vier com nenhuma vantagem, ela não pode ser cobrada. A empresa não pode alegar que cobra a taxa de conveniência porque está fazendo a venda por telefone ou por internet. Não, isso não é conveniência, isso não é vantagem ao consumidor. A vantagem é, compre por telefone ou por internet e você não enfrentará filas ao chegar ao espetáculo ou ao cinema. Nossa equipe entrou em contato com a empresa Time for Fun, mas até o fechamento desse jornal não tivemos retorno. O Tribunal Superior do Trabalho nega adicional de insalubridade a telefonista no Rio Grande do Sul. A profissão não está na lista de atividades insalubres estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São 12 anos na mesma profissão. A operadora de atendimento, Flávia Crispim, passa seis horas por dia falando ao telefone. Aguarda por gentileza enquanto eu verifico suas informações. Para não ter nenhum problema de saúde, como dores no pescoço ou perda de audição, ela segue todos os cuidados. Até hoje não me prejudiquei. De seis em seis meses sempre fiz audiometria. É onde é necessário ver como é que está o estado da sua audição, do seu ouvido. Não tenho problema nem queixa nem nada, graças a Deus. Para Flávia, um equipamento indispensável é esse fone de ouvido, conhecido como headset. Se não fosse o headset, ficaria até difícil, insuportável de trabalhar, até porque ficaria... A posição seria totalmente torta, daria dores e é um grande diferencial, deixando o atendimento tempestivo e com qualidade. O Tribunal Superior do Trabalho analisou a reclamação de uma telefonista que pediu o pagamento de adicional de insalubridade. No processo, ela informou que usava justamente esse tipo de fone, o headset. Disse que merecia o adicional porque trabalhava em uma central com mais de 15 linhas telefônicas. No entanto, os argumentos dela não convenceram. Na quarta turma do TST, o relator do caso, o ministro João Oresti Dallazen, explicou que a função não está na lista de atividades insalubres do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o ministro, mesmo que houvesse um laudo pericial, o pagamento de insalubridade só é concedido a profissões que estão na lista, conforme jurisprudência do tribunal. Esta fonoaudióloga, especialista em avaliação auditiva, explica que usar o fone de ouvido seguindo as normas de segurança não gera problemas de saúde. O perigo surge quando o profissional coloca o volume acima do recomendado. Então, todas as empresas usam esse fone. A gente recomenda que use, só que em 60 decibéis e havendo o revezamento do ouvido. Então, de uma em uma hora, ela tem que pegar esse fone, revezar para que não haja fadiga de uma orelha só e fazer um repouso auditivo de 10 minutos. Então, todas essas orientações têm que ser passadas para o funcionário. Outro cuidado é passar por uma avaliação semestral. O funcionário entrou na empresa, tem que fazer um exame auditivo, que é a audiometria, que a gente vai pegar essa audiometria, vai guardar essa audiometria e esse exame vai ser de referência. Depois de seis meses, a gente vai refazer esse exame e ver como é que está a audição desse funcionário. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a cobrança de impostos de uma entidade sem fins lucrativos que comprou computadores fora do Brasil. Por lei, produtos comprados fora do Brasil estão sujeitos à cobrança de tributos, entre eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Importação. Mas há exceções. É o caso das entidades educacionais e sem fins lucrativos. A imunidade tributária está prevista na Constituição Federal de 1988. Mas não foi o que aconteceu com uma entidade educacional de Brasília que recebeu a cobrança dos impostos da Fazenda Nacional. A União alega que a importação, no valor de 232 mil dólares, foi feita sem autorização do governo. Além disso, o credenciamento da instituição no CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, havia sido suspenso pouco antes da compra. Os advogados da instituição recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que decidiu anular a autuação e reconheceu o direito à imunidade. Por uma razão ou outra que não está aqui se discutindo nesse processo, o CNPq suspendeu o credenciamento da empresa, da entidade, no caso, da entidade educacional, sem fins lucrativos. E ela não foi ouvida sobre esse descredenciamento provisório. Então, nós entendemos que não poderia esse descredenciamento operar efeitos para fim de afastar a imunidade. Isso poderia ser feito posteriormente, mas não descredenciar a entidade preventivamente ou unilateralmente e, ao mesmo tempo, tributá-la com relação ao IPI. O magistrado destacou ainda uma inspeção feita pelo próprio CNPq, que confirma a finalidade educacional e sem fins lucrativos da instituição. Os computadores estavam sendo aplicados no que se refere aos serviços prestados para os fins educacionais e de pesquisa. Isso, no caso, ficou claro no processo. O JJ vai agora para um breve intervalo e, na volta, você vai ver. Juizado Especial Civil de Brasília condena TANINHAS AÉREAS a registrar pontos de milhagem a uma cliente. Ela viajou por uma empresa parceira que não registrou os pontos. E Juizados Especiais Permanentes de Aeroportos batem mais de 13.600 atendimentos nos seis primeiros meses deste ano. A gente volta já já. O direito de manifestação está previsto na Constituição Federal. No Repórter Justiça desta semana, você vai ver a mobilização de manifestantes em todo o país por melhores condições de vida. Os movimentos populares que fizeram história no Brasil, como o Direta Já e o impeachment de um presidente da República. Você já pensou como os líderes dos movimentos hoje conseguem convocar tanta gente para ir às ruas? Saiba ainda o que mudou depois dos protestos. É no Repórter Justiça. Não perca. Embargo de declaração. É um recurso em que se pede que se esclareça um ponto da sentença ou do acórdão considerado obscuro, contraditório ou omisso, sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Os prazos variam. No âmbito do processo civil e do trabalho, cinco dias. No processo penal, dois dias. E no processo eleitoral, três dias. O pedido será dirigido ao juiz ou ao relator, que o levará para julgamento. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais, não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O regra do assinamento biométrico começou em várias cidades do país. É a justiça eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE. Justiça Eleitoral. A TAM Linhas Aéreas foi condenada pelo Juizado Especial Cível de Brasília a registrar pontos de milhagem a uma cliente. Ela viajou por uma empresa parceira da TAM, que não teria acreditado os pontos à passageira. Daniele tentou fazer uma viagem internacional usando os pontos de milhagens oferecidas pela empresa TAM. Ela quase perdeu a data da viagem. Eu fiz uma viagem com uma companhia parceira da TAM e solicitei na minha volta, conforme informações do próprio site, o crédito desses pontos, que poderia ser feita essa solicitação pelo site, anexando os cartões de embarque. Eu fiz todo esse procedimento, mas a TAM me respondeu com um certo atraso, 60 dias depois, dizendo que eu não estava na lista de passageiros desse voo. As vantagens oferecidas por empresas no intuito de atrair clientes e estimular as compras nem sempre deixam o consumidor satisfeito. Com os pontos de milhagens, não é diferente. O que eu ouço é que é bastante burocrático e não tem agilidade no processo. Para mim, que entendo um pouco, acho que é mais simples, mas tem gente que tem dificuldade. Geralmente eu ajudo algumas pessoas. Às vezes é ruim para quando você está com os pontos no cartão de crédito, para você poder transferir para o programa de fidelidade, ou esmalho, que é o que eu uso. A gente, na verdade, nunca sabe como é essa conta, para dizer quanto em crédito vale em ponto. Mas o que às vezes a gente encontra dificuldade é porque quem está comprando com milha não tem, às vezes, o mesmo acesso que quem está comprando em dinheiro, que vai pagar a passagem. Por causa dessa insatisfação, que no ano passado o Ministério da Justiça notificou 29 empresas que oferecem o programa de fidelidade aos clientes para prestarem esclarecimentos sobre o serviço. Na ação que Daniela ajuizou contra a TAM, a empresa afirmou que o problema foi de outra empresa aérea, parceira da TAM, e que não teria passado as informações para a concessão. Afirmou ainda que o programa de milhagens tem regras e que não é parte legítima para ser responsabilizada na ação. O juiz entendeu que a segunda empresa não pode responder pelo prejuízo à passageira porque não é a fornecedora de crédito de milhagens. Já a TAM deverá ressarcir a passageira porque ficou comprovado o pedido de concessão de milhagens. De acordo com a decisão judicial, a TAM não conseguiu provar as suas alegações. Apesar de não ter concedido indenização por dano moral a Daniela, a TAM terá que registrar os 12 mil pontos devidos à passageira. Se essa determinação não for cumprida, a companhia poderá responder por perdas e danos no valor de R$ 2 mil. Eu acho que o consumidor realmente é muito vulnerável nesses casos e as empresas não estão dando a devida atenção. E além do que eu conheço outras tantas pessoas que passaram pelo mesmo problema, mas não quiseram ir até a justiça para conseguir o crédito desses pontos. Em nota, a TAM afirmou que não registrou as milhagens porque a empresa parceira não informou sobre o embarque da passageira. Disse ainda que o fato não fundamenta dano moral. A empresa parceira alegou que não deve responder pelo feito, pois o programa de milhagens pretendido é da alçada da TAM. Nesta segunda-feira, dia 15 de julho, o Código Eleitoral vigente no Brasil completa 48 anos. Ele estabelece normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Instituído durante o regime militar pela Lei nº 4.737, aprovada pelo Congresso Nacional, o Código de 1965 é o quinto Código Eleitoral brasileiro e vigora até os dias atuais. Foi publicado com 383 artigos, 239 a mais do que o primeiro Código de 1932. A norma, que completa 48 anos nesta segunda-feira, dia 15 de julho, ampliou e passou a disciplinar as atribuições dos juízes eleitorais de cada localidade. Também instituiu a votação no exterior para os cargos de presidente e vice-presidente da República e estabeleceu garantias para o exercício do voto. Foi criado com a atribuição de reorganizar o alistamento eleitoral e as eleições, em um momento em que eram necessárias novas regras eleitorais no país. A gente tem que lembrar que o Código Eleitoral, ele já passou, aliás, ou passaram por ele, dois códigos de processo civil. Ele era do Código de Processo Civil de 1939, que já houve um Código de Processo Civil em 1973 e hoje o Código foi todo reformado. São as reformas mitigadas, principalmente na década de 90 e no início da década de 2000. No ano de 2000, houve uma mudança significativa no Código de Ritos. O Código de Processo Civil é o código, é o tronco mestre da ritualística processual brasileira. Em 1988, a Constituição Federal vigente passou a conceder direitos, inclusive políticos, que até então não eram previstos no Código Eleitoral de 65, como, por exemplo, a eleição direta para presidente do Brasil. A partir daí, foi necessária a aprovação de outras leis e, juntamente com o Código, formam o direito eleitoral. As principais são a Lei de Ineligibilidades de 1990, a Lei dos Partidos Políticos de 1995, a Lei das Eleições de 97 e a Lei da Ficha Limpa de 2010. Além das diversas resoluções aprovadas pelo TSE para cada pleito. O Conselho Nacional de Justiça faz um balanço do atendimento dos Juizados Especiais dos Aeroportos no primeiro semestre. Mais de 13 mil atendimentos foram registrados. Implantados em julho de 2010 nos principais aeroportos do país, os Juizados Especiais resolvem mais rapidamente problemas como extraveio de bagagem, atrasos e cancelamentos de voos e overbooking. Segundo o levantamento do CNJ, os Juizados Especiais alcançaram de janeiro a junho deste ano a marca de 13.636 atendimentos. O número foi registrado nos aeroportos de Brasília, Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, Confins em Belo Horizonte e Congonhas e Guarulhos em São Paulo. Os aeroportos do Rio de Janeiro registraram o maior número de atendimentos, 6.952. Na maioria dos Juizados, grande parte dos atendimentos foi solucionada por meio de orientações aos passageiros. O grande número de atendimentos, segundo o CNJ, se deve à realização da Copa das Confederações no Brasil, quando o país recebeu um expressivo número de turistas. Vamos para o último intervalo? Daqui a pouco você vai ver. Servidor Federal tem direito a férias enquanto estiver de licença para fazer curso de pós-graduação ou capacitação. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. E Justiça Federal determina a Agência Nacional de Transportes Terrestres a licitar linhas de ônibus interestaduais imediatamente. A gente volta já já. Com um repertório sofisticado, a cada apresentação, a cantora Marabó faz uma viagem pela história do jazz e da bossa nova. Ao longo de 30 anos de carreira, a artista carrega na bagagem turnês pelo Brasil e pelo exterior e encanta plateias não apenas pela técnica, mas principalmente pela voz aveludada. E no quadro Pauta Musical, nós recebemos o maestro Alexandre Neco. Tudo isso você confere no refrão desta semana que está imperdível. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Aperfado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Anote aí, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região vai realizar concurso. São duas áreas voltadas para os profissionais do direito. Analista Judiciário, área judiciária e oficial de justiça. São três vagas no total. O salário varia entre 7 e 8 mil reais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br até o dia 18 de julho. E a taxa é de 70 reais. Em Brasília, a Justiça Federal obrigou a Agência Nacional de Transportes Terrestres a licitar linhas de ônibus inteiras estaduais imediatamente. A decisão é resultado de uma ação proposta em 2011 pelo Ministério Público Federal no DF. Agora, a NTT tem 10 dias para publicar os editais de licitação de todas as linhas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros do país com extensão superior a 75 quilômetros. A sentença prevê ainda a multa diária de 5 mil reais em caso de descumprimento. A Constituição Federal prevê a realização de licitação para exploração de serviço de transporte público. Em 93, para garantir a continuidade do serviço, os contratos foram prorrogados por 15 anos. Esse tempo deveria ter sido utilizado para governo e empresas se adequarem às novas regras e realizarem as licitações. Mas desde 2008, cerca de 2 mil linhas operam de forma irregular. O Tribunal de Contas da União e a NTT estabeleceram cronogramas para regularizar o problema. Mas a licitação nunca foi concluída. A Justiça Federal entendeu que a situação revela falta de interesse da União e da agência em concluir o processo licitatório. O Ministério Público do Rio Grande do Sul isentou a Prefeitura de Santa Maria de responsabilidade civil no incêndio da Boate Kiss. O anúncio foi feito hoje à tarde em entrevista coletiva. Os promotores concluíram ainda que quatro comandantes e ex-comandantes dos bombeiros serão iniciados por improbidade administrativa. Esses condenados podem perder o cargo. O acidente na boate foi na madrugada do dia 27 de janeiro e resultou na morte de 242 pessoas. Previdência Privada não pode conceder benefícios diferentes a segurados que participam do mesmo plano. Essa discriminação é ilegal, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Uma segurada moveu a ação de revisão contratual contra o Instituto Portos de Seguridade Social, afirmando que fez contribuições mensais visando o futuro recebimento de suplementação de aposentadoria. Segundo ela, em setembro de 1997, o Instituto passou a calcular o benefício dos assistidos com um abono de 10%, mas restringiu o acréscimo apenas aos que tivessem se aposentado até 30 de setembro do mesmo ano. No STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que embora as entidades de Previdência Privada administrem os planos, não pertence a elas o patrimônio comum que deve ser estruturado com o objetivo de constituir reservas que possam assegurar os benefícios contratados em período de longo prazo. O ministro afirmou que os participantes são co-investidores e que as reservas comuns não podem ser utilizadas para favorecimento de grupos específicos, pois todos estão em igualdade de condições dentro da coletividade do plano. Com a decisão, o processo voltará ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que sejam analisados outros aspectos do caso. Servidor federal tem direito a férias enquanto estiver de licença para fazer curso de pós-graduação ou capacitação. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros rejeitaram um agravo regimental interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará contra uma professora que se afastou das atividades para fazer doutorado. O Instituto queria modificar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que considerou que as férias são asseguradas à categoria em afastamento autorizado, o que inclui um período de dedicação exclusiva a cursos de pós-graduação no país. Para o relator, o ministro Humberto Martins, não cabe à instituição criar restrições ao uso fruto dos direitos sociais dos servidores. Ele reconheceu o direito da servidora às férias com abono de um terço. Os demais ministros da segunda turma confirmaram o entendimento de que o benefício é devido aos servidores nessa situação, já que esses períodos são considerados de efetivo exercício conforme a Lei 8.112, que rege as atividades dos servidores públicos. Quer saber o que vai ser destaque na Rádio Justiça desta semana? Quem conta pra gente é a editora da rádio, Camila Xavier. Você confere na programação da Rádio Justiça desta semana quais os direitos do trabalhador demitido, quais as garantias previstas em lei e como ter acesso a elas. Esse é o assunto do programa Justiça na Manhã, entrevista que vai ao ar nesta terça-feira, a partir das 11h10 da manhã. E no programa Defenda Seus Direitos, você vai saber dicas e os cuidados que precisa ter na hora de alugar um imóvel para a temporada. Você não pode perder o Defenda Seus Direitos e amanhã, a 1h da tarde. Mais detalhes da nossa programação, você confere no nosso site, www.radiojustiça.jus.br. Voltamos aos estúdios. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Judiciário no Jornal da Justiça, 1ª edição, 1h da tarde. Uma boa noite pra você e continue conosco aqui na TV Justiça. E a lei da ficha limpa de 2010. Além das diversas resoluções aprovadas pelo TSE para cada pleito. O Conselho Nacional de Justiça faz um balanço do atendimento dos juizados especiais dos aeroportos no primeiro semestre. Mais de 13 mil atendimentos foram registrados. Implantados em julho de 2010 nos principais aeroportos do país, os juizados especiais resolvem mais rapidamente problemas como extraveio de bagagem, atrasos e cancelamentos de voos e overbooking. Segundo o levantamento do CNJ, os juizados especiais alcançaram de janeiro a junho deste ano a marca de 13.636 atendimentos. O número foi registrado nos aeroportos de Brasília, Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte, e Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. Os aeroportos do Rio de Janeiro registraram o maior número de atendimentos, 6.952. Na maioria dos juizados, grande parte dos atendimentos foi solucionada por meio de orientações aos passageiros. O grande número de atendimentos, segundo o CNJ, se deve à realização da Copa das Confederações no Brasil, quando o país recebeu um expressivo número de turistas. Vamos para o último intervalo? Daqui a pouco...